Foram dois dias de competições e a primeira feira tecnológica Norte Game Show foi um grande sucesso, oferecendo ao público oficina robótica, jogos, palestras, minicursos e diversão, é claro. Obrigado a todos aqueles que compareceram, que prestigiaram o evento. O evento é um verdadeiro sucesso, o pessoal que veio de fora, das cidades circunvizinhas aqui de Rolim de Moura, e parabenizar os organizadores que apoiaram as empresas aqui de Rolim de Moura, que acreditaram, e o evento foi um verdadeiro sucesso. E ano que vem tem mais. Quem participou já está pretendendo voltar no próximo evento. Viemos em duas equipes, as equipes dos mais velhos e a equipe dos mais novos. Eu estou infiltrado, eu sou mais velho, mas estou no mais novo, para dar um pouquinho de experiência para a piazada, né? Mas estamos aí, ano que vem estamos de novo. A disputa ficou acirrada, principalmente na etapa final. A equipe de Rolim de Moura enfrentou a de Presidente Médici, e a cidade vizinha levou a melhor. Acabou! Equipe campeã, equipe onde? Estou até com a garganta doendo, o outro time era muito bom também. Todos os jogadores que jogaram com a gente, não jogaram com a gente também, muito bom. Mostraram aí, bastante bala para dar. Está todo mundo de parabéns, foi show, não tem explicação, foi show demais. O resultado final ficou da seguinte forma. No Free Fire, o clã PM foi o campeão. Fugue Mobile, clã Bruxo. CS Go 1x1, Luiz Fernando. E no CS Go 5x5, CS MDC. Lotou de gente aqui, o campeonato foi, nossa, não tem nem como explicar a emoção. Muito bom, veio pessoas de todas as cidades aí, prestigiando o evento. Alguns vieram participar, até o pessoal que levou a primeira premiação não é daqui de Rolim de Moura, vieram de Presidente Médici, levaram o primeiro lugar aí. Foi uma disputa muito acirrada, um time de Rolim, um time de Presidente Médici, que era no jogo principal, que era o CS Go hoje. Ontem teve os demais jogos, hoje foi voltado só para o CS Go, mas um evento muito bom. Tchau.